Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Esses dias eu estava pensando como que ia ser viver num mundo que não existisse marca nenhuma. Um lugar mais ou menos assim. Se você fosse comprar um celular, você não ia escolher entre um iPhone ou um Galaxy, ou seja lá o que for. Você ia simplesmente comprar pela cor, se ele fosse preto, prata ou branco. Mas tudo ia ser igual. Tá, você pode até virar pra mim e falar, ai, as configurações do celular. Muito dos celulares hoje, se você tira simplesmente a marca, as configurações acabam sendo bem parecidas. E aí, como é que você ia escolher o que você ia comprar? Isso é tão comum no nosso dia a dia, que viver num mundo sem marca parece até meio difícil de imaginar. Mas com certeza teve algum ponto em nossa história que ninguém nem sabia o que era uma marca. Vocês já viram essa frase aqui? O N.O. me fez. Era exatamente isso que estava escrito nesses vasos de vidro que foram feitos há mais de 2 mil anos atrás. Justamente por esse cara aí, o Enion. E esse aí é o primeiro registro que a gente tem na nossa história sobre uma marca. Esse cara, o Enion, ele era um artesão grego. E um gênio também. Porque ele pensou, pô, como é que eu vou fazer pros meus produtos se destacarem dos outros? Sendo que na época, todo mundo fazia vaso, todo vaso de vidro e era tudo igual. Pois não era um vaso qualquer, era um vaso que o Enion fez. Você sabe por acaso quanto que custa essa massazinha aqui? Segundo o relatório da Interbrand de 2015, essa marca vale 170 bilhonzetas de dólares. É essa marca que possibilita a eles cobrarem mil dólares por um celular. Mas aí você vai pensar, pô, mas é só uma marca. Tem muito mais coisa por trás da marca, além desse símbolo e desse nome. Quando você usa uma marca, quando você compra uma, ela transmite um estilo de vida. Ela fala sobre quem você é. O pessoal fez uma pesquisa com um grupo de pessoas pra saber o que vem na cabeça delas quando elas ouvem a marca Apple. Você pode pensar que o pessoal normalmente falou, ah, bom celular, celular de qualidade, durável. Mas você sabe o que eles falaram? Estilo de vida, imaginação, inovação, paixão, sonho e aspiração. Todo esse sentimento que a marca transmite se traduz na percepção que os clientes têm da qualidade do produto e o quanto eles se apegam emocionalmente a eles. E você pode ter certeza que pra Apple não é só a tecnologia que tem no telefone deles que faz com que eles vendam tanto. Mas boas marcas não são só exclusivas de empresas enormes. Com certeza, se você pensar em alguns exemplos, tem marcas de pequenos negócios na sua cidade que falam diretamente com você. Seja pra vender sanduíche de porta a porta, abrir teu canal no YouTube ou começar a tua startup, um bom trabalho de branding é essencial pra você ter sucesso no teu negócio. E você não precisa de nenhuma grande empresa de consultoria pra fazer isso não. Você pode começar a fazer isso sozinho. E por isso hoje eu vou te dar 7 dicas de como que você pode começar a desenvolver a tua própria marca. Primeira coisa, crie uma logo. E é pela logo que você vai começar a transmitir esse sentimento e essa mensagem que você quer passar pros teus clientes. E eu sei que criar uma logo não é tarefa fácil. E é por isso que a gente fez um vídeo no canal falando só sobre isso. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, é só clicar no link que tá aparecendo aqui em cima. A segunda dica é integrar a sua marca a todos os aspectos do teu negócio. E lembra lá, a marca não é só logo. Então não quer dizer que você vai encher de adesivo por toda a tua loja. Como a tua marca representa uma maneira de se comportar, representa um estilo de vida, isso tem que refletir em todas as atividades que você faz no teu trabalho. A maneira com que você atende o telefone, o uniforme dos teus funcionários, a tua assinatura de e-mail. Tudo deve representar a tua marca. A terceira dica é criar uma voz pra sua empresa que reflita a sua marca. Toda comunicação, seja escrita, impressa em flyers, em jornal, ou online no teu site, ou até falada em propagandas, deve refletir o sentimento que tua marca quer passar. Ela é uma marca séria? Então seja mais formal. Ela é uma marca mais relaxada e despojada? Então você nunca vai escrever um e-mail ou um comunicado no teu site parecendo um CEO de uma empresa de finanças. O negócio fica totalmente desconexo, não faz sentido nenhum. A quarta dica é criar um slogan. Tente escrever algo memorável, de forma resumida, que consiga captar a essência da tua marca. Olha por exemplo aqui, a minha marca, a Fantástica Fábrica Criativa, que a gente usa tanto pro coworking e usa pros cursos onlines aqui pro canal, o nosso slogan principal é venha pro lado criativo. E isso com certeza capta a essência da minha marca, que é trazer conhecimento pras pessoas, fazer com que elas abram a cabeça, vir pra um lado de pensar de maneira diferente. Seja isso através dos cursos, seja isso pelo canal no YouTube, ou seja isso vindo trabalhar junto com a gente no coworking. É transformar a vida delas, fazer a vida delas mais criativa, sair desse lugar comum e vir pro lado criativo. A quinta dica é criar templates e padrões de design pros seus materiais de divulgação. Seja isso pro teu site, pra fazer um flyer, pra fazer um cartão de negócio, tente usar sempre um padrão de fonte, um padrão de cor, um padrão de colocação da tua logo. Então por exemplo, se você sempre usa foto com um filtro colorido por cima, usa isso em qualquer comunicação. Se você usa mais imagem de pessoa, se você usa ilustração em vetor. E você sabe por que isso é muito importante? Porque quando você cria coisas que tem padrões muito diferentes, toda vez que a pessoa entra lá, por exemplo, no Facebook e vê um post seu, ela não necessariamente vai saber que é seu. Porque as coisas que você cria são tão diferentes, que é impossível ela criar uma relação visual com aquilo que ela tá olhando. Por exemplo, sempre que você vê propagandas da Apple, é tudo muito branco, muito chapado, muito limpo. Então toda vez que você vê alguma coisa com esse estilo, você já faz essa ligação na tua cabeça, que é alguma coisa relacionada com a Apple. Mesmo que às vezes nem seja. E assim, não precisa ser nada extraordinário, você não precisa ter um designer trabalhando com você o tempo todo, mas faça algo que seja consistente e que tenha um padrão visual. A sexta dica é seja fiel com a sua proposta. Não adianta nada você ficar só no papo e não entregar aquilo que você tá prometendo. Tem uma hamburgueria aqui em Curitiba que o slogan dela é até em inglês e ele fala que ele é o melhor hambúrguer do mundo. Agora, adianta alguma coisa. O cara ter esse slogan, fazer um trabalho de marca, que ele vende o melhor hambúrguer do mundo. E quando você vai na loja dele e come o hambúrguer dele, o negócio é uma porcaria, eu não tô falando que o hambúrguer é uma porcaria, só tô dando um exemplo. Então se tua marca promete uma coisa pro cliente e cria uma expectativa, você tem que ter certeza de que quando você for vender esse produto, atender ele com algum tipo de serviço, você tem que cumprir aquilo que você prometeu. E a sétima dica é seja consistente, independente do trabalho que isso vai te dar. Não adianta nada, cara. Você tem um brand book todo bonitinho, tem um script pros seus vendedores, tem um uniforme, tudo legal. Se no dia a dia você vai achar que dá trabalho e nem sempre vai seguir aquilo que você tá propondo. Independente do cliente que entrar na tua loja, que entrar no teu site, que for consumir teu serviço, ele sempre tem que ter um padrão de atendimento. Lembra lá, tua marca promete uma coisa. E se você não mantiver os padrões que você criou e entregar aquilo que você prometeu, não vai adiantar de nada todo esse trabalho. E pode ficar tranquilo, eu entendo a tua dor, eu sei que criar uma marca não é um negócio muito fácil não. Mas você pode ter certeza, cara, que vale a pena investir nisso. A marca é o que diferencia, dentre vários produtos iguais, qual aquele que você vai escolher. Ela é a cara do teu negócio. É o que vai despertar sentimentos e emoções nos seus clientes. É aquilo que vai fazer eles se conectarem com você. Como disse o Walter Lander, os produtos são construídos na fábrica, mas as marcas são construídas na nossa cabeça. E, como sempre, obrigado por assistir.